Pronto, Rocha É, Will, isso aí é tirando o óleo de coco aí, viu? Tirando o óleo de coco, né? Óleo de gigilinho, ó No caso esse aí é óleo de que, rei? Gigilinho, óleo de gigilinho Óleo de gigilinho, pronto, tá aqui, ó Óleo de gigilinho caseiro Óleo de gigilinho caseiro, tá aqui, ó Tá vendo aqui, ó, é todo caseiro Bem amanhã, esse aqui vai diretamente pro litro Do jeito daqui vai direto pro litro, né? Direto pro litro Aí ele passa quanto tempo, rei? É, 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 prensou, passa quanto tempo pra ficar desse jeito? Pra ficar assim, eu prenso ele de mãozinha, já vou recolher ele agora de tarde Tem alguma garrafinha com óleo de gigilinho aí? Aí não, tem não, só quando engarrafar Só quando engarrafar, né? É, quando engarrafar Traga aí essa bicha pra cá, pra nós ver aqui mais no claro Aqui, é, aí como é o que faz no gigilinho? Torra também mesmo jeito? Não, aqui é cru, sai cru Mas você bota o gigilinho do jeito que tá aí na maca, já, na prensa? Já sai cru Pronto, só aqui, ó O óleo de gigilinho é bom pra que, rei? O óleo de gigilinho É bom pra evitar a trombose, ele é bom pro AVC Ele é bom pros ossos, bom pra massagem E até se você quiser usar na salada, na verdura, ele é muito bom também Que evita o colesterol O óleo de gigilinho? O óleo de gigilinho Esse aqui é óleo de gigilinho, né? É, o de gigilinho E a carafumba também é de gigilinho? É, de gigilinho Pronto, quer dizer que do gigilinho você extrai tanto o óleo como a fuba? Agora só que a fuba eu extraio ela com óleo Ela vai pronto, caroço, pra eu passar ela no moinho No moinho, né? E aqui ele vem cru pra eu espremer também, pra tirar o óleo O gigilinho a gente pega aqui, não torra Não, não Coloca na prensa Vai cru Em prensa, aí sai esse óleo É, sai cru Pra sair a quantidade dessa de óleo, foi quantos quilos de gigilinho mais ou menos, rei? Aqui foi 4 quilos 4 quilos pra sair esse óleo É Aí o óleo puro de gigilinho, né? Original Original É, caseiro Pronto Muito bem, rei, tá aqui Vai, gente, pode ver Tá aí a prensa Tá aí a prensa Tá aí a prensa Pronto E quer dizer a vocês que quiser procurar o óleo de gigilinho Procura o rei de óleo Que eu tô aqui pra atender vocês Se der um problema, vocês procurem eu, que eu resolvo o problema Tá bom, pronto Aqui o óleo caseiro de gigilinho Tanto você viu como é que se faz a fuba de gigilinho Como você viu também como se extrai o óleo Você coloca na prensa Ele ali, você viu ele rodando a prensa, imprensa Quando ele imprensa, ele deixa normalmente 24 horas É, recolher ele pra sentar todo o pé pra botar ele, engarrafar ele Pronto Porque ele aqui sai original sem mistura Sem mistura, original Original Aí serve pra o combate do AVC AVC, é o que chama trombose Que chama AVC É pra dor nos ossos Você tomar pra sua academia Toma aquela coisinha Vai pra academia Que se pá todo no sangue Você fica com seu sangue fino Não sente problema de doença nenhuma Pronto Esse é o nosso trabalho Guarda aí Você viu as dicas aqui Como é que se faz a fuma e o óleo de gigilinho Tá certo? Até a próxima dica Hoje, segunda-feira, 11 de março de 2019 Arrocha É porra aí, Davi Cai pujo